Então, só recapitulando para entrar no tema da aula de hoje. Nós tínhamos lá uma célula normal, bonitinha, funcionando, cumprindo a sua função perfeita, certo? E essa célula, ao sofrer algum estresse, estresse é esse físico, metabólico, psicológico, não importa, sofreu um estresse, ela procura se adaptar, né? Se adaptar como? Com o tema que a gente vai ver hoje. Ou ela vai crescer de tamanho, ou ela vai aumentar de número, ou diminuir de tamanho, ou vai trocar de tipo celular. Ela tenta se adaptar, certo? Caso ela não consiga se adaptar, ou chegue no limite dela, ela já não aguenta mais, eu começo a ter uma lesão celular. Uma lesão celular. E se essa lesão prosseguir, for uma lesão mais grave, a gente tem dois caminhos. Quer dizer, tem um caminho, a célula vai morrer, mas de duas formas. Ou essa célula vai se matar, vai se suicidar, processo de apoptose, ou ela morre mesmo pelo dano, uma necrose. Depois a gente vai aprender a diferenciar os dois. Qual que é o nosso foco hoje? Nosso foco hoje é aqui. Os mecanismos de adaptação. Os mecanismos de adaptação. Enquanto isso eu vou aceitando o pessoal. Então vamos falar desses mecanismos de adaptação. Então pra vocês entenderem, pessoal, as adaptações, basicamente, são alterações, ou seja, são câmbios que a célula faz. Seja esses câmbios em morfologia, aumentando de tamanho ou diminuindo de tamanho. Seja aumentando no número das suas respectivas células. Então ela começa a se proliferar cada vez mais. Seja mudando a sua atividade metabólica ou sua função celular. Então essas são as nossas adaptações. Mas e por que a célula faz isso? É uma resposta da célula a o que? A câmbios ambientales. Ou seja, é uma resposta a um estresse externo. Ou pode ser interno também, inclusive. Então uma forma do teu corpo responder, certo? É se adaptando. E como que ele se adapta? Aumentando de tamanho. Aumentando de número. Diminuindo de tamanho, por que não? Ou trocando o tipo celular. Inclusive tem nessa tabelinha bem aqui. As adaptações celulares. Então aqui, essa é uma tabela muito boa. Então vamos lá. Então já falamos lá do processo de adaptação em si. Tem quatro tipos, quatro maiores tipos, porque tem outros também. E essas adaptações, porque vocês podem estar pensando assim, meu, e aí, como que o meu corpo vai se adaptar? É só quando eu estiver doente? Não. As adaptações, gente, são fisiológicas. Em grande parte, às vezes, podem ser adaptações fisiológicas ou adaptações patológicas. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro para vocês. Pegar aqui a mulher, o sexo feminino, certo? Quando vocês entraram na adolescência, o que aconteceu com a mama de vocês, das meninas? Essa mama se desenvolveu. Ela aumentou de tamanho. E isso é patológico? Não. É totalmente fisiológico. Então o aumento da glândula mamária, o aumento da mama na mulher, é uma adaptação, né? Em resposta a quê? A estímulos hormonales. Então tem muitas hormonas, e aí é uma forma de responder, é aumentando de tamanho, é aumentando de número. A mulher grávida é um exemplo perfeito de adaptação fisiológica. Por quê? O útero de vocês aí, eu não sei, acho que ninguém aqui está embaraçada, tá? O útero de vocês tem um tamanho X hoje em dia, certo? Se esse útero se tornar um útero gravídico, ou seja, com um bebezinho lá dentro, com um feto, com um produto ali dentro, esse útero vai começar a crescer de tamanho. E o que está acontecendo? Há adaptações para que esse órgão aumente de tamanho, tá? Então aumentou de tamanho e aumentou em número essas células. E olha que interessante, olha agora esse ponto, que é muito interessante. Aí, vamos supor, a mulher lá, tua paciente engravidou, o útero aumentou de tamanho, e ela teve o filho. Ela pariu lá o bebezinho dela. E o útero dela vai continuar grande? Já teve o filho, vai ficar um útero gigante para sempre lá dentro da barriga dela? Não. Esse útero vai começar, ó, a diminuir de tamanho. E isso é um processo do quê? De adaptação. Totalmente fisiológico. Totalmente fisiológico. Isso é normal que isso aconteça. Nosso corpo, isso acontece constantemente, inclusive. O problema é que estamos no terceiro ano. Segundo ano, fisiológico. Fisiologia já foi. O que nos interessa hoje em dia é a patologia. Então, o que vai interessar para vocês hoje em dia são os processos adaptativos patológicos. Patológicos. E aí, sabe? Um exemplo clássico que eu vou dar para vocês agora. E todo mundo já vai entender de cara. Vocês lembram? Ontem eu falei na aula. Em histologia, tinha um epitélio respiratório. Lembra de histologia? Epitélio respiratório, que era aquele cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado com células caliciformes. Lembra disso daí do primeiro ano, né? Esse é o epitélio normal. Onde tínhamos cílias. O que as cílias faziam? Varriam, né? Limpavam a via respiratória. E o muco também. O muco ajudava justamente a evitar bactérias e ajudava a lubrificar e evitar a propagação de enfermidades ali na via respiratória. Isso é o normal. Agora, pessoal, o nosso paciente, ele fuma. Ele é uma chaminé. E esse cara fuma desde os 13 anos de idade. E hoje em dia ele tem 80 anos. Estão entendendo? Então faz muito tempo que esse cara fuma. Tá? O que que eu quero dizer para vocês? Que as células respiratórias desse paciente, elas já não vão ser mais as mesmas. Porque elas precisaram se adaptar para resistir a essa fumaça toda durante tanto tempo. Então elas vão trocando a sua forma ali de existir. Onde eu tinha cílias, essas cílias passam a ser trocadas. Onde eu tinha células carciformes, elas passam a sair de cena. Estão entendendo? Então eu tenho uma adaptação para tentar sobreviver à fumaça do cigarro. E não vai dar certo, é claro. Não vai dar certo. Vocês já vão ver o porquê, inclusive. E aí já é um caso totalmente patológico. Porque o cara fumou. Se não fosse isso, o pulmãozinho dele ia ficar lá com o epitélio de boa. Isso daí acontece. Vamos lá então. Vou explicar cada uma delas para vocês. Prestem atenção. Fechem o TikTok. Mudei o aplicativo hoje. Ah, essas imagens aqui. Deixa eu já explicar para vocês. Essas são imagens que eu peguei do Atlas. Tem o Atlas de Anatomia Patológica também, junto do livro. Tem o Atlas. E o que acontece? Aqui nós temos um bebezinho. Então estamos falando do útero. E esse útero, acabei de falar para vocês. Ele participa de processos adaptativos. Seja aumentando de tamanho ou, inclusive, diminuindo de tamanho. Tá? Beleza? Aqui vocês estão vendo o coração humano. Beleza? Estudei a Anatomia e o coração perfeito. Que bom que você estudou. Vamos entender o que tem de errado com esse coração. Já, já. Parede muito grossa. O que esse paciente tinha de patologia para ficar com o coração desse jeito. Tá bom? Um coração um pouco grande. Aqui temos um cérebro. E já adianto para vocês que é um cérebro atrofiado. Tá? De um paciente que teve, né? O cérebro dele está aí. Que teve Alzheimer. Tá? Alzheimer é uma atrofia cerebral. E aí fica basicamente assim, né? Uma atrofia cerebral. E aqui, gente, seria esse nosso paciente aí que eu acabei de falar. Que se entupiu de cigarro por toda a vida. Ó. Temos um epitéliozinho ciliado aqui em cima. Tá? Ciliado. Cilíndrico. Pseudo estratificado. E aqui desse lado? Epitélio plano estratificado. Que isso? No pulmão. Esse epitélio alto aqui? Não estou sabendo, não. Mudou? Mudou. Por quê? Por causa da fumaça. Tá? Então, é outro processo adaptativo também. Tá? Parece transição. É. Parece transição do esôfago. Inclusive, Vitor. Na transição do esôfago, ocorre esse mesmo processo também com o estômago. Foi o que a gente falou ontem. A gente falou ontem sobre aquele paciente que vomitava, que tinha refluxo muito. A gente já vai ver a do esôfago também. Só não é a mesma do esôfago porque tem cílias aqui, né? O estômago não tem cílias. Tá? Então, aqui é uma hipertrofia. Atrofia. E esse processo se chama metaplasia. Ou metaplásia. Tá? Vamos explicar cada um desses pra vocês. Começando pela hipertrofia. Como palavra-chave de hipertrofia, pessoal, separem essa aqui, ó. Tamanho e ponto final. É essa palavra. Aumento no tamanho. Melhor pegar aqui, ó. Aumento no tamanho. Não importa. Não importa. Te pediu. Defina hipertrofia. Aí vamos dizer que o João quer definir a hipertrofia. Ele fala. Ah, hipertrofia é um processo adaptativo em resposta a um aumento da carga de trabalho ou de resposta a fatores de crescimento e não sei o que lá que acomete o coração. Fala um monte de loucura. Beleza. Parabéns. Aí a Fernanda fala assim, hipertrofia, aumento do tamanho das células. Tá certo. Acabou. Fim. É isso. Então é isso que vocês têm que saber. Aumento do tamanho. Tamanho do quê? Das células. E por consequência, do órgão. Então, sempre que vocês lerem, aumento do tamanho das células, é hipertrofia. Acabou. E por consequência, aumento do tamanho do órgão. Bom? Importante destacar. Esse órgão, gente, não tem novas células. Ninguém falou. Eu não tinha 15. Ou seja, 15 é muito pouco. Eu não tinha mil células aqui e agora eu tenho 3 mil, não. Eu tinha mil células e eu continuo com mil células. Só que agora elas são maiores. Tá? Só aumentar o tamanho. E o que eu quero explicar pra vocês também da hipertrofia. A hipertrofia, pessoal, é um processo de células com capacidade limitada de divisão. Certo? Essas células aqui, elas não podem se dividir. E uma forma dela se adaptar é aumentando de tamanho. Que célula no corpo de vocês, vocês acham que não se divide muito? O que vocês falariam? Que célula, pelo que vocês já estudaram. Então, vocês têm que pegar esse hábito de dar a resposta completa. Isso é músculo. Doutor, o músculo cardíaco tem capacidade limitada de divisão. O músculo esquelético tem capacidade limitada de divisão. Realmente, aí perfeito. Perfeito. Então, olha só o que acontece. Como o coração de vocês não tem como, o cardiomiocito não tem como se dividir e fazer mitoses. Certo? O que ele faz? Ele aumenta de tamanho. Então, ele faz uma hipertrofia. O músculo esquelético não tem como se dividir. Certo? Então, ele aumenta de tamanho. O cara que é atleta, se vocês pegarem um jogador de futebol e analisarem lá, sei lá, a panturrilha desse jogador de futebol ou a perna desse jogador de futebol, o que seja, é muito maior do que a perna de vocês aqui. Porque são músculos hipertrofiados. Aumentaram de tamanho. E por que aumentou de tamanho? Basicamente, porque aumentou a necessidade. Então, eu tenho um aumento da carga de trabalho. Então, você está... Não sei se aqui vocês fazem academia. Eu não sou muito de academia. Dá para perceber, inclusive. Mas, você vai lá na academia e você começa a aumentar o peso que você levanta. Daqui a pouco, qual é a sua tendência? Que os seus músculos aumentem de tamanho. Então, o aumento da carga de trabalho leva a uma hipertrofia. Isso aí, eu estou falando de um atleta, por exemplo. Ou até mesmo aí de vocês que querem ir para uma academia ou praticar algum esporte do tipo. Aumento da carga de trabalho. Tá bom? Assim como... Vamos pegar agora patológico. Coração. E aí, o nosso paciente, pessoal, ele tem pressão alta. O cara é hipertenso. Que é uma patologia muito frequente. Todo mundo aqui já ouviu falar. O paciente que tem a pressão arterial alta, pessoal, indica que o coração desse cara tem que fazer mais força para empurrar o sangue. Então, se tem um coração que está fazendo mais força para empurrar o sangue, o que vocês acham que vai acontecer com esse coração? Falem, por favor. Vai hipertrofiar. Hipertrofiar. Vai aumentar de tamanho. Vai hipertrofiar. Então, quando estivermos diante de um coração de um paciente hipertenso, de longa data, sem tratamento, etc. Eu espero encontrar um coração aumentado. E esse coração aumentado vai acabar levando a um quadro de insuficiência cardíaca. Porque você pensa assim. Porra, mas o meu paciente tem um puta coraçãozão. Ele é muito forte. Ele é bombado. A parede desse coração do cara é grossa. Não tem como. Beleza? É grosso. É grossa mesmo? Só que é tão grossa que o coração já não se enche mais de sangue. Não cabe sangue ali dentro. Certo? Então, ele desenvolve um quadro de insuficiência cardíaca lá no futuro. Por quê? Por um aumento da carga de trabalho. Por quê? Porque ele tinha hipertensão arterial. Não tratou e por aí vai. E geralmente ela acomete, inclusive, o ventrículo esquerdo. Ele aumenta de tamanho na maioria das vezes. Mas não é regra. Pode ser o direito também. Tá? Então, um exemplo patológico, pessoal, é realmente a hipertrofia miocárdica. A miocardiopatia hipertrófica, inclusive. Isso é um grande problema. Porque muitas pessoas erram em prova isso. Pode parecer que não, mas erra. Sabe por quê? Porque a doutora te confunde muito. Ainda mais em questão aberta. Ela te pede assim. Me dá um exemplo de hipertrofia patológica. E aí tem gente que responde isso aqui, ó. Hipertensão arterial. A hipertensão arterial não é um exemplo, gente. A hipertensão é a causa. A hipertensão causa uma hipertrofia cardíaca. Estão entendendo? Como que a pergunta é diferente da tua resposta? Então, um exemplo de uma hipertrofia é uma miocardiopatia hipertrófica. Miocardiopatia hipertrófica. E aí temos um coração bem grande, uma parede bem grossa, inclusive. Que, quando entrarmos na parcial de cardio, a gente vai falar especificadamente dessa patologia, inclusive. Por enquanto, a gente está falando do mecanismo dela. Mas, como eu disse ontem, esse começo do ano é muito importante. Porque esses dados vocês vão usar lá na patologia de cardio. A gente vai usar lá na frente. Aqui algumas imagens. Esse aqui é o útero, tá? Esse aqui está no livro de vocês. Vamos explicar. Útero normal. Esse é o tamanho do útero normal. E esse é o útero hipertrofiado. Ou seja, o útero gravídico. Essa mulher está grávida. Aqui, essa imagem é muito boa. Olha o que eu tinha falado para vocês. Olhem a grossura da parede desse coração. Deixa eu mudar a cor da canetinha. Olha a grossura. Esse coração aqui aumentou de tamanho, inclusive. Está bombado, né? Tem muito músculo. Fez muita força, gente. Esse coração fez muita força para empurrar o sangue. E olha o problema. Olha o espacinho que tem. Olha o espacinho aqui para o sangue ficar ali dentro. É muito pequeno. O paciente vai ter insuficiência cardíaca. Não tem como. Não se enche mais o coração. Tá? Não se enche mais o coração. Aqui. Coração normal. Certo? Coraçãozinho normal. E aí ele se adapta. Olha que interessante essa foto aqui também. Essa já é lá do capítulo de cardio. Então, no primeiro capítulo, ela se repete no capítulo de cardio. Coração normal. As paredes normais. Estão vendo? Certo? E aí ele se adaptou. A um quadro de hipertensão. Algo do tipo. Certo? Ó. Parede engrossada. Se adaptou. O paciente continuou. E aí ele era hipertenso de longa data. Não tratava. Tinha essa hipertrofia já cardíaca. Foi fazer uma corrida. Fez um esforço muito mais forte, etc. Esse paciente, ó. Infartou. Aí já é outra situação. Já é outra complicação. Isso aqui já é um coração infartado. Bem aqui a zona do infarto. E morreu, inclusive. Tá? E esse branquinho que vocês estão vendo aqui. Eu já vou até falar pra vocês. É um infarto passado. O cara já tinha infartado antes. E não tratou. Não mudou o hábito de vida e tal. Infartou de novo. E aí, dessa vez, não teve volta. Tá? Beleza? Outros exemplos. De novo. Essa é aquela mesma imagem, tá? Essas são imagens do Atlas. A parede bem engrossada. O outro mecanismo, pessoal. Temos a hiperplasia. Hiperplasia. Palavra-chave, meu. Que agora eu só vou estudar com a palavra-chave. Aumento no número. Lá era aumento no tamanho. Aumento no número. Número de quê? Dez células. Então, agora eu estou falando de tecidos que podem se dividir. Agora eles se dividem como querem. Como querem. Pra quê? Pra tentar se adaptar. Certo? A um estímulo. Seja esse estímulo hormonal. Se eu estiver mandando muita hormona pra aquele órgão. Essas são elas estão recebendo muita hormona. Elas vão se dividir. Ou um estímulo, às vezes, compensador. Sabe? Então, eu já explico os dois. Por exemplo. Vamos lá. Hormonal. Vou pegar minha água aqui. Acabei de falar pra vocês da mulher grávida. Ou das meninas aí na fase aí da adolescência e tal. Que tinham desenvolvimento das mamas. Né? Beleza? Então, por que que aconteceu o aumento do número dessas células mamárias? Por uma estimulação hormonal. Então, muitas hormonas. A menina flor da pele. Muitas hormonas. Espinha na cara. Problema amoroso e etc. Glândula mamária desenvolveu. Perfeito. A mulher grávida. A mesma coisa. Muitas hormonas também desenvolveu. Tá? E isso é totalmente fisiológico. Totalmente fisiológico. E tem um outro tipo que é fisiológico. Que é a hiperplasia compensadora. Que é assim, ó. Vocês já ouviram falar aquela história, tipo assim. Ah, mas o fígado é um órgão que se a gente tirar um pedaço dele. Ele se regenera. E volta ao normal. Já ouviram falar disso ou não? Só me explica aí pra eu poder ter noção. Sim ou não? Que se eu arrancar o fígado, ele se regenera e volta ao normal. Já ouvimos falar. Perfeito. Agora vocês vão entender. O fígado é um órgão, inclusive, que tem essa capacidade aí de divisão especial. Inclusive. Tá? Ele tem um tipo de tecido diferente. E o que que acontece? Pra vocês entenderem. Tem uma lenda, inclusive. Vocês estudaram isso na escola, talvez. Eu acho que não também. Mas pra quem gosta de história. Tem uma história muito legal. E ela explica muito bem o processo da hiperplasia. Tinha uma lenda antiga que falava a chamada do mito de Prometeus. Tá? Lá da Grécia e tal. Que falava assim, ó. Esse tal de Prometeus, ele roubou o segredo dos deuses e deu, entregou o segredo dos deuses para nós, para os humanos, aqui na Terra. Sim. Então ele pegou o segredo lá dos deuses e trouxe pra gente. E entregou. E aí descobrimos o segredo dos deuses. Fim. E aí quando os deuses descobriram isso, os eus e os outros, castigaram Prometeus. E o castigo de Prometeus foi o seguinte. Ele foi amarrado no alto de uma montanha, certo? E todos os dias uma águia ia vir e ia comer o fígado dele. Então, ele ficou lá amarrado na alta montanha, vem uma águia e come o fígado dele. Fim. Esse é o castigo dele. Qual que era o problema do castigo dele? Que era um castigo eterno. Por quê? Segunda lenda, claro, tá gente? Mas não era assim, mas segunda lenda. Porque a águia vinha hoje, comia o fígado dele e ia embora. E ele sofria muita dor e tal. No outro dia, Prometeus tinha um fígado novo. Então a águia, todos os dias, sempre teria um fígado novo pra comer. E essa era a maldição dele, o castigo dele. A regeneração hepática dele proporcionava uma alimentação todos os dias para essa águia. Um castigo eterno. E por que o fígado de Prometeus regenerava? Porque esse fígado passava por um processo de hiperplasia, que é o que acontece com o nosso fígado, realmente. Uma hiperplasia compensadora. Então se vocês perderem parte do fígado de vocês, não sei, tomara que nunca isso aconteça. Mas o fígado tem uma propriedade de se regenerar. E aí recupera ao seu tamanho normal. Tá bom? Hiperplasia fisiológica, tá? E quando vamos falar de uma hiperplasia patológica, então? Agora, de novo, por estimulação hormonal. Só que nesse caso, quero que vocês entendam essa daqui, inclusive. A palavra é estrógeno. O estrogênio, pessoal, é uma hormona feminina que causa muito dano pra mulher quando está em quantidades elevadas, tá? Isso a gente vai estudar bastante no aparato feminino depois. Mas o excesso de estrógeno leva a uma patologia chamada hiperplasia endometrial. Então sempre associa assim. O E de endométrio é o E de estrógeno. Então falou de hiperplasia endometrial, qual que é a causa? O excesso de estrógeno. Ah, e qual que é o problema dessa hiperplasia endometrial, pô? Nunca ouvi falar, mas isso é grave? Grave não é. Mas pode levar a um câncer de endométrio, por exemplo. E qual que é a causa disso que eu quero ficar preocupado, que eu já estou preocupada? O excesso de estrógeno. Então é muito estrógeno. Estrógeno exógeno. É pílula do dia seguinte. A menina menstruou muito cedo. Teve uma menopausa muito tardia. Fez uso de estrógeno exógeno por muito tempo. E é isso. São fatores que vão aumentando a chance dela de ter uma hiperplasia endometrial. No homem, tem uma muito frequente também, que é muito falada. Chamada de hiperplasia prostática. Benigna, inclusive. Hiperplasia prostática benigna. Que é a hiperplasia das células da próstata. Meu Deus do céu. Meu tio tem isso. Será que ele vai morrer? Calma. Não vai. Morrer vai. Mas não de hiperplasia prostática. Porque ela é benigna. A hiperplasia prostática, ela é benigna. Ah, e o que ela causa, então, se é benigna? No máximo, pessoal. Ela vai causar sintomas urinários. Então, à medida que essa próstata cresce, ela começa a comprimir a uretra prostática. E aí o paciente manifesta com sintomas urinários. Incômodo, dor e tal. Mas tem tratamento de boa também. Mas ela não evolui para o câncer de próstata. Isso tem que ficar claro também para vocês. Outro exemplo de hiperplasia patológica, que não tem a ver com a situação das hormonas, é por estimulação de fatores de crescimento. Pode acontecer com o HPV, com o VPAT, que vocês estudaram ano passado também. Então, vocês lembram que o VPAT causava umas verruguinhas? E aquelas verruguinhas, nada mais é do que proliferação de várias células. É uma hiperplasia. Qual que é a causa? O VPAT, nessa situação. Então, só para recapitular. Definição de hiperplasia. Aumento do número das células. Um exemplo de hiperplasia. Hiperplasia endometrial, que seja. Hiperplasia prostática benigna, que seja. Um exemplo fisiológico. Carta na manga aqui. Útero, mais uma vez. O útero da mulher grávida, ele aumenta de tamanho. E ele aumenta tanto no tamanho das suas células, com uma hipertrofia, quanto essas células também aumentam de número. Então, ele faz os dois. Ele faz hipertrofia e ele faz hiperplasia também. Então, é bom vocês colocarem também ele. Útero gravídico. Da mulher grávida. Não pode pôr só o útero, tá? Só o útero não é nada. Que nem eu tinha falado agora lá para o Vitor. Uma resposta muito vaga não é resposta nenhuma. Então, é o útero da mulher embaraçada, por exemplo. Aí fica melhor. Aqui para vocês, essa imagem é a próstata. Só que nessa situação, é uma hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia prostática benigna. Tá bom? Tanto na macroscopia, uma próstata aqui de 5 centímetros, basicamente. Quanto na microscopia. Muitas células, ó. Aqui são corpos amiláceos e muitas células. Hiperplasia prostática benigna. Aqui de novo, só que agora estamos no útero, tá? Eu sei que está parecendo difícil para vocês por causa da histologia e tal. Mas não se preocupem. Isso aqui a gente vai relembrando com o tempo, tá? Aqui é uma hiperplasia endometrial, tá? Estamos no endométrio. Muitas glândulas endometriárias aqui, ó. Glândulas grandes, glândulas pequenas, tá? Tem todo um aumento do número das células. E, por consequência, do endométrio, tá? Então, hiperplasia endometrial, de novo. E a atrofia? Então, já falamos dois. Hipertrofia. Seja essa hipertrofia por aumento da carga de trabalho, aumento de fatores de crescimento, fatores hormonais, que seja. Então tá, mas é aumento do número, do número, desculpa, mas é aumento do tamanho das células. A hiperplasia, aumento do número. Causas? Estimulação hormonal, né? E a estimulação dos fatores de crescimento, do mesmo jeito, de novo, tá? Agora, estamos diante de uma atrofia. E o que temos para destacar da atrofia? Agora, é a diminuição. Diminuição do quê? Do tamanho, tá? Só que a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês é o seguinte. Uma célula com o tamanho diminuído, não quer dizer que essa célula tá morta, tá? Ela vai ter uma menor funcionalidade. Mas ela não tá morta, ainda, pelo menos, tá? Ela tem uma menor funcionalidade, mas não está morta, tá? E qual seria uma causa de uma atrofia, meu Deus? Hiperplasia e hipertrofia eu vi, que era a estimulação hormonal. Aqui, diminuição hormonal, contrário das outras. Então eu tenho uma diminuição ou, inclusive, uma perda da estimulação hormonal. Então, se esse órgão não recebe mais a sua estimulação hormonal, ele começa a atrofiar. É simples. O raciocínio, assim, é muito parecido com elas, tá? Tem várias causas. Quando o paciente perde a inervação. Eu vi o paciente que sofreu um acidente de trânsito, às vezes. Acidente de moto. Caiu com o ombro, assim, além do que perdeu massa muscular, que não se regenera, só aumenta de tamanho. Mas se perdeu a inervação, então esse músculo, esse membro dele começa a atrofiar. A atrofiar. Por quê? Perdeu a inervação, tá? Uma outra causa de atrofia muito frequente no nosso meio, de país pobre, que é o Brasil, de país pobre, que é o Paraguai, ou seja, país latino, a deficiência nutricional. Deficiência nutricional. Até hoje em dia, né, tem muita gente que passa fome ainda. Aqui no Paraguai tem gente que come farinha, por exemplo. Todo dia. E a gente nem fica sabendo. Na chipa, só come isso. No Brasil também. Só farinha e mandioca. Então esse déficit nutricional também leva o teu paciente a ter uma atrofia. Falar que vocês nunca viram um menininho lá, que tem marasmo lá, magrinho e tal, todo atrofiado, né, por osso. E ele tá atrofiado. Atrofiou o crescimento da criança, o desenvolvimento neurológico. Atrofia. Por quê? Deficiência nutricional. Uma outra, já que eu tô falando de frequentes atrofias, e essa é até fisiológica, inclusive, é o envelhecimento. O envelhecimento. Tipo assim, você vai ficando velho, vocês devem ter avôs e avós. Vocês já perceberam que o teu avô, se tiver os seus noventa e poucos anos, oitenta e poucos anos, você vê que ele já começa a ficar mais magrinho, ele vai diminuindo de tamanho, não é verdade? Então, ele vai perdendo e tal. Então, ele vai atrofiando com o tempo. E é uma atrofia senil, que a gente chama. Que ela tem relação com o envelhecimento. É fisiológico, inclusive. Então, nossa tendência, quanto mais o tempo vai passando, a gente ir atrofiando mesmo. A deficiência nutricional é patológica? Sim, senhor. Com certeza. O déficit de vitaminas, de proteínas, etc. é patológico. E tem a doença, inclusive, que a gente vai estudar depois. Leva a uma atrofia. Patológico, tá? O da velhice, que estão perguntando aqui no chat também, é fisiológico, tá? Fisiológico. Tem outros fisiológicos também, tipo, um desenvolvimento embrionário, vou perdendo algumas estruturas e tal, com o decorrer da vida. É fisiológico mesmo, tem que perder, tá? Além do que o útero, de novo. Porra, mas o útero, você falou que era hipertrofia. Beleza, era hipertrofia quando ele aumentava de tamanho. Massa. Mas não era hiperplasia? Também é hiperplasia quando aumenta de tamanho. Porra, é os dois? É os dois. E agora é atrofia também? É. Porque depois que a mulher pare o bebezinho, esse útero diminui de tamanho. Então, o útero pós-parto é atrofia. Por isso que a resposta só útero é muito jogada. É útero o quê? Útero normal? É útero menstruando? É útero grávido? É útero pós-parto? Então, atrofia é um útero pós-parto, tá? Então, tem que dar uma respostinha bem completa, tá? Beleza, beleza. Deixa eu te perguntar aqui, que eu dei uma viajada aqui. Falando a parte de patologia, então, os órgãos que sofrem hiperplasia, eles são mais suscetíveis a ter câncer do que os que sofrem hipertrofia? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta mesmo. Vou repetir porque ficou o áudio do Ícaro um pouco baixo. O Ícaro tá perguntando que os órgãos que sofrem hiperplasia são mais propensos a ter câncer do que os órgãos que sofrem hipertrofia. Perfeita a colocação dele. Perfeita a colocação dele. O câncer... a gente vai falar muito de câncer. Só que, olha só, gente. O câncer... é que eu ia falar mais do câncer na metaplasia, que é o próximo. Mas já, como ele tá perguntando, já vamos falar. Pro teu paciente ter câncer, ele precisa que essas células se dividam muito de forma descontrolada, sem nenhuma função, sem nenhum propósito. Elas só querem se dividir. E o músculo cardíaco, ele não tem esse poder, não tem esse potencial de divisão. Muito menos o músculo esquelético. Então, eles não cursam muito com o câncer. Além de outros fatores genéticos também relacionados. Agora, os órgãos que fazem hiperplasia, como essas células podem se dividir mesmo, é um pulo pra ela sofrer uma mutação no DNA dela e continuar se dividindo. Só que agora com defeito. E respondendo o Ícaro mais uma vez, sim, a hiperplasia pode evoluir para um câncer. Pode, sim, evoluir para um câncer, se o estímulo não parar. E a atrofia, gente, por que ela diminui de tamanho, meu Deus? Eu não quero que meu órgão diminua de tamanho. Assim, numa situação dessa, eu tô com pouco nutriente. Tô com pouco nutriente. Então, o que que tua célula pensa? Meu, se eu continuar desse tamanho, não vai sobrar mais nutriente. Então, eu preciso diminuir meu tamanho, assim eu vou usar menos proteínas. Eu vou, assim, comprometer um pouco minha função, só que eu continuo viva. Então, ela prefere diminuir de tamanho para continuar viva. Ela não morreu. E o processo da atrofia, inclusive, também anda lado a lado com o processo de autofagia. Autofagia, a célula se come. Autofagia. Então, é uma forma, às vezes, de compensar essa deficiência aí. A célula começa a consumir as próprias organelas. E ela vai diminuindo de tamanho. E aí, depois, acaba até se matando, inclusive, né? Causando uma apoptose depois. Exemplos de atrofia. Muito frequente. Quando você quebra um braço, não sei se alguém aqui já sofreu uma fratura, ou quebra uma perna. Fica muito tempo engessado. Você vai tirar o gesso, teu braço está mais fino que o outro. Você fala, meu, o que aconteceu aqui? Atrofiou. Por quê? Por desuso. Ficou muito tempo parado. Então, como não usou, o músculo foi atrofiando. Foi atrofiando. Mas, é fácil. Volta, estimula, exercício, fisioterapia, não sei o quê. Ele vai voltando ao normal. Por desuso. Perda da enervação, já falei. Nutrição, também já falei. Acontece, às vezes, com paciente que fica muito tempo acamado também. Não sei se vocês já viram. Paciente que, sei lá, agora que está tendo Covid aí, né? Pessoal que fica entubado por vários dias. Vocês devem ter, devem saber a história de alguém e tal, que ficou entubado por vários dias. E ver, nossa, fulano saiu do tubo. Graças a Deus, ele emagreceu muito. Ele saiu mais fininho. Ele foi, sofreu uma atrofia, querendo ou não. Por quê? Por desuso. O cara ficou aí, entubado, dias e dias. Um exemplo clássico é o Alzheimer. Um cérebro normal e um cérebro atrofiado. E essa imagem ficou um pouco feia, que eu estiquei ela, mas é de uma fratura. Dá para ver que tem uma perna mais fininha do que a outra. Atrofia por desuso. E, de novo, a pergunta que vem aqui é mecanismo de adaptação. Nesse caso, atrofia. Aqui também, mecanismo de adaptação. E, por último, para a gente terminar, para não ficar muito longo, a metaplase. Esse aqui é um pouquinho mais chato para entender, tá? Então, fecha o TikTok aí e prestem atenção rapidão. Cinco minutinhos. O que vamos separar de palavra-chave para a metaplase? Essa daqui. Um câmbio reversível. Não se esqueça, tem que ser reversível. Câmbio reversível. Essa é a nossa palavra-chave. Câmbio reversível. Então, teve uma troca do tipo celular. Então, eu tenho... Ou seja, eu tinha uma célula, vamos supor, cilíndrica. E aí, devido a dar dano, devido a uma lesão crônica, essa célula fala assim... Não, meu. Não está dando para mim. Eu vou trocar. E ela troca por outro tipo celular. Ah, agora eu quero ser plana e estratificada. Então, ela troca. E esse processo se chama metaplase. É um câmbio. E por que eu tenho que destacar a palavra reversível? Por quê? Se o estímulo inicial parar, se aquela primeira lesão parar, a célula, que antes era cilíndrica, se tornou escamosa, se tornou plana agora, ela volta a ser cilíndrica. Por isso que fala que é um câmbio reversível. A célula volta ao normal. Vamos lá. Exemplos. Porque com exemplo fica mais fácil. Ontem eu comentei com vocês o paciente que tinha refluxo. Refluxo, refluxo, refluxo. E aí a gente tem a seguinte situação. O epitélio do estômago foi feito para resistir à acidez. Perfeito. E o epitélio do esôfago foi feito para sofrer ação mecânica. Então é para o alimento passar ali. Enfim, quando o teu paciente tem muito refluxo, refluxo, o cara deita. Só dele deitar assim já volta. Refluxo. Esse refluxo traz ácido para o estômago. Para o esôfago, desculpa. O refluxo traz ácido do estômago para o esôfago. Bem baixinho aqui. Bem nessa região aqui. Aquela queimação, aquela azia, sabe? Que você sente. Com o tempo, essas células esofágicas pensam assim. Meu, que isso? Eu não dou conta não. Eu fui feita para resistir à comida passando aqui. Não me queimarem com esse ácido. Quem que aguenta ácido? Quem aguenta ácido é uma tal de célula do intestino. Ah, então como que eu falo? Vou me tornar uma célula intestinal agora. Uma célula aí do tipo aí gástrica que seja. Então, a célula esofágica, que antes era plana, certo? Estratificada. Ela troca e se torna agora cilíndrica. Secretura de moco, por exemplo. Começa a secretar moco lá no esôfago. E aí ela resiste à acidez. Ela sofreu uma metaplase. Então, esse câmbio de plano estratificado do esôfago para cilíndrico simples, que é um epitélio intestinal, propriamente dito, com células secretoras de muco e etc, é um processo chamado de metaplase. Qual que é o problema disso? O problema é que agora eu tenho no meu esôfago células que existem à acidez. E a comida começa, continua passando. E essas células aqui que resistem à acidez, elas não resistem à ação mecânica. E aí agora? E aí, como que faz? Ferrou! Então, a metaplase, querendo ou não, ela é uma faca, em português, a gente fala uma faca de dois gumes. Ela ajuda de um lado, mas ela ferra do outro lado. Então, ela ajudou em relação à acidez, certo? Só que quando a comida continuar passando ali, ela está ferrada, porque ela já não aguenta a ação mecânica, ela aguenta acidez. Então, ela vai voltar a ser esôfago de novo. Então, aí que eu vou chegar à BDL. É nesse ponto que eu vou chegar. É nesse ponto que eu vou chegar. A BDL perguntou. Então, essa troca de epitélio causa um câncer? Vamos chegar lá. Vamos dar, recapitulando, e vamos dar uma pausa aqui. Então, nosso paciente com muito refluxo, 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 acidez, tal, e fica mal. O que aconteceu com ele? Metaplase. Trocou o epitélio do esôfago. Já não é mais plano estratificado, e agora é cilíndrico simples, secretor de moco, epitélio intestinal. Enfim. Se esse nosso paciente, pessoal, a doutora BDL chegou, olha, senhor, o senhor tem um quadro crônico de refluxo, o senhor tem uma patologia chamada enfermidade do refluxo gastrointestinal, e o senhor precisa mudar o teu hábito de vida, porque já detectamos uma metaplasia ali no seu esôfago. O senhor precisa parar de comidas graças, tem que cuidar dessa alimentação, começar a praticar atividade física, tal, 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 tal. E aí o paciente dela, tá bom, doutora, vou mudar, vou melhorar. E realmente ele melhora. Sabe o que acontece? Essa metaplasia, esse epitélio que tinha trocado no esôfago, volta ao normal. E tá resolvido. Então, se a gente resolver o refluxo dele, o epitélio volta ao normal, e ele não vai ter problema mais algum na vida dele, em relação a essa parte, pelo menos. E fim. Agora, respondendo a pergunta da BDL, vamos lá. Refluxo, 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 refluxo. Metaplasia. Chegou lá pra consultar com a doutora BDL. Doutor, tem uma queimação assim, e ela, olha, é o seguinte, senhor, foi detectado no senhor uma metaplasia esofágica, o senhor precisa mudar teu hábito de vida, o senhor vai entrar com esse tratamento aqui. Ele falou, doutora, tá bom, tô nem aí. Eu não vou abrir mão da minha vida. Tá bom. Então, ele continuou levando o estilo de vida dele, refluxo, refluxo, refluxo. Agora não. Agora, parte pra uma outra situação, que a gente chama de displasia. Tipo, uma evolução da metaplasia. Se chama displasia. E a displasia, pessoal, é bom já vocês anotarem, inclusive, é um processo irreversível. Irreversível. A metaplasia é reversível, é só o cara parar. Chegou a ter uma displasia, opa, essa loja já não volta mais do normal. E se esse paciente da BDL continuar tendo um refluxo, continuar tendo um refluxo, essa displasia dele vai evoluir para o que a gente chama de carcinoma in situ. câncer. Câncer. Um câncer. Um câncer. O início de um câncer. Carcinoma in situ. E se ele continuar ainda com esse refluxo, ele vai ter de brinde o que a gente chama de adeno carcinoma de esúfago. Então, eu fiz toda essa volta para vocês entenderem que a metaplasia, se eu cortar o estímulo inicial, se eu cortar a lesão que está causando essa metaplasia, eu resolvi tudo. Meu paciente não vai ter complicação maior. Se eu não detectar essa metaplasia e o meu paciente continuar com isso, ela realmente, respondendo a BDL, vai evoluir para um câncer. Com o tempo. Mas vai evoluir para um câncer. Então, isso é muito importante para vocês já irem entendendo. E ontem mesmo que a gente comentou sobre fisiopatologia, uma coisa ou outra, eu falei para vocês que a natopato engloba tudo. Então, isso que eu estou falando para vocês agora do refluxo e tal, é a fisiopatologia do câncer de esúfago. Parte disso daqui. Estão entendendo? Então, eu tento passar muito a parte da fisiopato para vocês de uma forma mais dinâmica, para vocês entenderem. Porque não adianta vir e ficar falando processo por processo. E isso que eu falei do esúfago é a mesma coisa que acontece com o cara que fuma, por exemplo. Então, resumindo bem rápido agora, só para vocês entenderem. Agora o nosso paciente fuma. Agora é meio que o contrário. Epitélio do pulmão é cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, com caliciformes. Olha a faca de dois gumes de novo, vocês vão ver. Esse é o nosso epitélio. Cílias, caliciformes e tal, cilíndrico. E aí a gente começa a fumar. O cara fuma cigarro, cigarro, por muito tempo, tá? Não é tipo fumou um cigarro só, não. O cara está fumando, fumando, fumando. A fumaça está causando dano. Está causando lesão nessas células. E aí essas células aqui, com cílias bonitinhas, elas começam a pensar assim, meu, não está dando essa fumaça para mim. Vou trocar. Eu ouvi dizer que uma tal de célula plana estratificada aguenta a ação mecânica. Essa sim aguenta o tranco. Então acho melhor a gente trocar para a célula plana estratificada. Então temos agora uma metaplásia escamosa. Para quê? Para aguentar a fumaça do cigarro. Então essa aqui, vou tentar desenhar um cigarro aqui para vocês. Isso aqui é para aguentar a fumaça do cigarro. Certo? Só que agora olhem a faca de dois gumes de novo. Para que que serviam as cílias aqui, gente? No pulmão lá, no aparato respiratório. Para que serviam as cílias? Varrecista, né? Essas coisas, né? Sujeirinho do ar. Para limpar o trato respiratório, né? Para varrer, que seja. Se eu faço uma metaplásia e o meu epitélio agora é plano estratificado. Cadê as cílias aqui? Não tenho cílias. Perdi as cílias. Não tem quem varre a árvore respiratória. Não tem mais a caliciforme. Entendeu? Fica um muco mais grosso, mais espesso. Um muco preto, inclusive. Certo? Então, de novo, ela vai te proteger de uma coisa, tipo, da fumaça que seja, do agente químico que seja, e ela não consegue te salvar. Porque só vai piorando. Porque eu não tenho cílias, não tem quem limpa, não tem quem varre. É uma forma. Como que a gente resolve isso? Caiu de novo esse paciente aqui com a doutora BDL. Certo? O que ela vai falar para ele, senhor? É o seguinte. Calma. Calma. O senhor precisa parar de fumar. Por favor. O senhor já tem uma metaplase escamosa no seu pulmão. As suas células já estão perdendo as suas cílias. Só que se o senhor parar de fumar, a partir de hoje, essas células aqui vão voltar ao normal. Certo? Porque é um câmbio reversível. Reversível. Do tipo celular. E aí, de novo, se esse cara não parar de fumar, gente, ele vai ter câncer de pulmão. É claro que ele vai ter câncer de pulmão. Tá na cara. Mas aí vai passar por um processo de displasia, carcinoma in situ e por aí vai. Mas vai ter câncer de pulmão. É assim que funciona. Então, a metaplase, esse é o processo da metaplase. É um câmbio reversível do tipo celular. Então, ele troca um tipo pelo outro. Pode ser células epiteliais, que é o mais frequente, inclusive a gente fala muito de células epiteliais. Como pode ser também de células mesenquimáticas. Aqui, a gente tem tecido muscular e tecido ósseo, inclusive. Miosites ossificante. O músculo se ossificou. Mas é mais raro. Foque nesse daqui. E se pedirem para vocês me dar um exemplo de metaplase, falem. O esôfago de Barré, que é a metaplase esofágica. Essa daqui. Esôfago de Barré é a metaplase esofágica. E quando eu sou acostumado a comer coisas muito quentes, também ocorre a troca de epitélio. Ah, muito boa pergunta também. Gente, vocês têm que ter essas perguntas. Vocês podem perguntar. Sim, o seguinte, muito bom, muito bom, muito bom. O esôfago, ele foi feito para aguentar a ação mecânica mesmo. Para aguentar a comida passando ali, certo? Não muito quente. Não muito quente. Quente demais em excesso, começa a queimar ele. Mas, o que vai acontecer? Não é que ele vai trocar de epitélio em se tratando da queimadura. Você vai estar lesionando ele mesmo. Você vai estar queimando ele mesmo. A queimadura já vai ser um processo muito mais agudo. Tipo assim, está queimando de forma mais aguda. E aí ele vai levando uma erosão. E ele regenera, inclusive. Ele vai regenerar e fim, resolveu. O problema é que, com muito tempo, isso pode levar a um câncer de esôfago também. Um outro tipo de câncer de esôfago. Não esse do refluxo. Esse outro é um câncer chamado de carcinoma epidermóide de esôfago. Que a BDL está perguntando. De bebidas quentes. Como, por exemplo, já vou falar para vocês, o chimarrão. Quem toma chimarrão, é bebida tradicional, inclusive, da nossa região do sul e tal. Tem uma incidência maior de câncer de esôfago. Do epidermóide. Porque ele queima. Ele causa dano no DNA celular. Causa dano nessas células. E essas células podem se dividir depois com defeito. Tá? Não só o chimarrão. Tá, pessoal? Sabe outra bebida que queima? Agora vocês vão entender. Certeza que vocês vão entender. O Ícaro tá aí. Já tomaram cachaça? Cachaça pura. Álcool puro. Você fala assim, nossa! Desceu queimando aqui. Não já? Não já tomaram cachaça, cacete? Não é possível. Seus bandos de finguço. Né? Então, quando vocês tomam cachaça, pinga, aquela tequila. E fala assim, meu, desceu queimando aqui. Eu tô falando pra BDL também. Não que ela beba. Mas essa sensação que tá queimando é porque realmente, pessoal, o álcool queima o esôfago. O álcool puro, a cerveja não. O álcool puro, a pinga, a cachaça, a tequila, o absinto queima o esôfago também. E isso quer dizer o quê? Causa câncer de esôfago. Inclusive. Causa câncer de esôfago. Esse mesmo aí da bebida quente. Então, esse que ela perguntou, causado. Consumo de bebidas quentes, como no caso de chimarrão. A nossa região é frequente. Consumo crônico de cachaça, de pinga mesmo, de álcool puro. O cigarro, mais uma vez. O tabaco. Vocês vão ver. Não sei se alguém aqui fumou, mas pelo menos até o final do terceiro ano é bom dar. Vocês vão aprender que o cigarro causa câncer até no fio de cabelo de vocês. E realmente, o cigarro também causa câncer no esôfago. É o mesmo tipo. Também causa câncer de esôfago. Então, o tabaco, o álcool. O que eu falei? Bebidas muito quentes e etc. Causam carcinoma epidermóide de esôfago. Mas aí é outro processo também. Vai levar a displasia e tal. Mas a gente vai aprender. Não se preocupe. Que bom que vocês estão perguntando. Porque vocês já vão levando como informação. E demonstra interesse também. Isso é muito bom. Tá? Oi, Angel. Oi. As alterações do ciclo menstrual do útero de uma mulher sofre metaplasia também, né? Ou não? Não é fisiológico. Desculpa. É que cortou bem na hora que você falou. As alterações do epitélio do útero também sofrem metaplasia. Mas no caso seria fisiológico. Ou não? Não. Sofrem hiperplasia. A metaplasia é o câmbio, Wellington. Mas no ciclo menstrual elas não têm... Não é fisiológico isso, então, no ciclo menstrual. Não. Calma. Muito boa também. Calma. A metaplasia vocês vão ter um câmbio. Eu vou ter uma troca. No ciclo menstrual a mulher tem uma troca. Beleza. Tem uma troca de célula. Mas sai uma célula de um tipo endometrial. E volta uma célula do mesmo tipo, do mesmo endometrial. Ocorreu um câmbio. Realmente ela menstruou, graças a Deus, não está grávida. Mas voltou a mesma célula. Voltou o mesmo tipo celular. Agora, quando ocorre o câmbio do tipo celular, aí estamos falando de metaplasia. Na mulher pode ocorrer? Pode. De novo, no coelho uterino, o HPV. O coelho uterino tem uma regiãozinha, endossérvix e exossérvix. Certo? O HPV ama a transição dos dois. É aqui que ele gosta de ficar. Vocês já viram isso. Que HPV? O 16 e o 18. Então, esse HPV aqui nessa transição, ele começa a causar dano nessa célula. E aí esse HPV causa uma metaplasia. Então, a célula do endossérvix, que era cilíndrica simples, agora, presta atenção, ela era cilíndrica simples. Ela passa a ser agora plana estratificada. Então, eu tenho epitério do exossérvix no endossérvix. E isso é uma metaplasia. Causada por quê? Pelo HPV. Certo? Ai, meu Deus, e aí, o que tem esse HPV? Vai evoluir para um câncer? Com certeza, se for 16 e 18, tem muitas chances. Que a mulher não vai consultar. Por isso que é importante, né? Essa consulta, o preventivo e não sei o que lá, que tanto se estimula. Mas o nosso país, vocês não têm noção, pessoal, o Paraguai, aqui, elas não fazem. É cultural. A gente já pegou paciente com 25 anos, com câncer de coelho uterino. 25 anos. Agora, explica o porquê. Porque nunca fez um papanicolau, nunca fez nada. Tá? Então, é cultural, inclusive. Então, é que se promove muito isso para evitar. Como diagnosticar uma metaplase no pulmão? Quando se suspeita? Quando suspeita? Eu faço uma broncoscopia. Na verdade, eu nem faço, né, gente? Eu vou muito pelo quadro clínico do meu paciente. Então, a gente vai ver isso ano que vem, em SEMI. Mas o teu paciente, o cara é fumante, crônico, está consultando por tosse, falta de ar, não sei o quê. Porque, poxa, tem tudo para esse cara já ter uma metaplase no pulmão dele. Eu não preciso ter uma metaplase pulmonar para eu chegar para ele e falar assim, olha, o senhor tem que parar de fumar. Não sei se você entendeu. Tipo, eu não preciso. Não preciso desse diagnóstico assim, olha, o senhor está com uma metaplase, para de fumar. Não. O senhor tem que parar de fumar, porque isso daí faz mal mesmo, de toda forma. Então, não é com metaplase ou sem. Mas, respondendo, a gente faz uma broncoscopia. Antiópsia pulmonar é difícil fazer, porque o pulmão é um órgão de difícil acesso e tal. Mas é mais para uma broncoscopia. Então, a gente vai lá, por dentro da bronquial e pega um pedacinho. Que também não é fácil de ser feito. Mas o ideal é pelo interrogatório e pelo exame físico dele. Aí já, abandona o cigarro. Senão, você vai ter câncer de esôfago, de pulmão, de testículo, de estômago, de laringe, de boca e por aí vai. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Ah, tá. E tem essa imagenzinha aqui para vocês, que vocês vão ver o ano todo, basicamente. Tá. Aqui, olha lá. Eu tinha um epitélio, cilíndro com sido estratificado, células calciformes. Não entendo muito bem de histologia. Calma, não se preocupa. E agora, olhem a imagem B. Olhem a imagem B. Cadê? Essas células calciformes aqui. Cadê? Já mudou o tipo. Mudou o tipo. É o mesmo órgão, só mudou. Então, aqui temos o quê? Uma metaplasa. Se esse paciente aqui parar de fumar, esse aqui vai voltar ao normal. Ele só precisa parar de fumar para voltar. Atecilhas, calciformes, etc. Se ele não parar de fumar, pessoal, ele vai ter isso aqui. Vai começar a evoluir para o que a gente chama de displasia. Displasia é outro tema. A gente vai ver depois. Não agora. Vamos parar na metaplasa. Tá? Então, vamos fazer de conta que o nosso paciente, sim, ele parou de fumar. Então, ele parou de fumar e voltou ao normal. Porque metaplasa é um câmbio reversível. Fechou? Muito de boa. Algo mais? Oi, hein? Deixa eu tirar uma dúvida com você. A bexiga vazia e ela cheia, se encaixa com uma metaplasia? Não, 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 não. Gente, calma. É um caos de putério, né? Hiperplasia? Não. É uma dúvida. Não, metaplasia. Sim, sim, eu entendi. Essa dúvida do Vitor aqui é muito parecida com a pergunta que o Wellington acabou de fazer. Gente, o câmbio, sim, a questão dele estar perguntando. Ah, a minha célula da bexiga vazia, ela fica assim. E quando ela está cheia, ela fica assim, certo? Mas a planada, ela cambiou. Mas ela não trocou de tipo celular. É a mesma célula do urotélio. Então, ela pode ter que analisar o aspecto dela. Mas é a mesma célula ainda. Agora, quando ela troca o fenotipo celular, quando ela troca... Eu tinha uma célula cilíndrica e agora ela é plana? Espera lá. Isso é uma metaplasia. Isso é uma metaplasia. E a causa aí, eu tenho que buscar alguma alteração, alguma lesão, alguma patologia, algum agente invasor. Então, sempre eu vou ter o câmbio de uma célula para um outro tipo celular. De forma reversível. Nunca se esqueçam. De forma reversível. Tá? Esses conceitos são bem importantes para vocês. Alguma outra pergunta? Valeu, valeu. Peraí. Microscopicamente, se percebe a diferença de uma metaplasia para a displasia? Sim, João. Sim. É microscopicamente que a gente percebe mesmo. A displasia, que eu não queria falar dela para vocês. A displasia já é quando a célula perde a arquitetura dela. O que é perder a arquitetura? O que é uma arquitetura? Uma arquitetura, a gente tem um... Eu estou aqui em um quarto e eu sei que todas as paredes têm o mesmo tamanho. Tem a mesma altura e tem essa largura e tal. A partir do momento que perde a arquitetura é o quê? Aquela parede lá, ela é mais baixa que as outras. Entendeu? Então, isso é perder a arquitetura. Na displasia, as células começam a perder o seu aspecto arquitetural. Começam a ter células muito pequenas, muito grandes, mais aplanadas, mais estrelhadas. O núcleo muito grande, o núcleo muito escuro. A célula começa a ficar estranha. Isso já é um sinal de, tipo, está indo em direção para o câncer. Não estou falando que é câncer, porque não é. Está indo, está evoluindo. Espero estar ajudando vocês mais uma vez. E tenho fé que todo mundo vai passar de ano levando muito conhecimento. Valeu? Muito obrigado. Fiquem em casa, lavem as mãos e tomem banho. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.